Olá, muito bom dia pra você, terça-feira, 8 de dezembro, temperatura em 22 graus, umidade relativa do ar em 90%. E a gente já começa com imagens da Avenida 85, vamos agora para os destaques desta edição. Empreendedorismo rural é tema de projeto em tramitação no Legislativo Goiano. Para a sessão ordinária híbrida desta terça-feira, 59 projetos em primeira fase de discussão e votação. E veja também o 13º deste ano de 2020. É nesta edição do seu Jornal da Manhã, uma parceria entre a TV ALEGO e a TV Brasil Central. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã. A Assembleia discute a prorrogação do regime extraordinário de licenciamento ambiental, instituído em maio deste ano. O regime não se aplica a empreendedorismo significativo impacto ambiental. Aprovada pela comissão mista, a proposta de autoria do deputado Bruno Peixoto prorroga para 31 de dezembro de 2021 o prazo de vigência do regime extraordinário de licenciamento ambiental em Goiás. Com a mudança, o prazo para instalação e operação dos empreendimentos também muda. A lei que instituiu no primeiro semestre deste ano o regime extraordinário de licenciamento ambiental estabelece que ele é válido enquanto durar o estado de calamidade pública decretado em razão da pandemia. O regime estabelece que o licenciamento se dará em fase única e que os empreendimentos deverão ser instalados e começar a operar até 2021. Se aprovada a prorrogação proposta pelo deputado Bruno Peixoto, os empreendimentos licenciados terão até 2023 para iniciar a instalação ou operação. O projeto aguarda agora a votação em plenário. Projeto em tramitação aqui na Assembleia Legislativa propõe a instituição do Programa Estadual Jovem Emprendedoria Ural em Goiás. Um manual com 146 páginas foi produzido pelo Ministério da Mulher com o objetivo de mostrar o passo a passo para a abertura e consolidação do negócio no campo desde a aquisição da terra até o desenvolvimento de um modelo de negócio rentável e sustentável. Aqui na Lego, o deputado Hamilton Filho propôs o projeto Jovem Empreendedor Rural que deve atender jovens entre 16 e 29 anos de baixa renda e que moram na zona rural. De acordo com o projeto, na última década, 10% desses jovens saíram da zona rural. O objetivo do projeto é transformar pequenas propriedades familiares em unidades produtivas. Nesta mesma linha de empreendedorismo no campo e em busca de melhorias para o setor rural, o governo de Goiás lançou voltada para o agronegócio a tecnologia 5G, rede de internet móvel de quinta geração. Entusiasta da inovação tecnológica, o presidente da Lego, deputado Lissauer Vieira, participou do evento em Rio Verde. Aprimorar o agronegócio, alavancar a agricultura de precisão, gerar soluções de excelência, além de auxiliar os produtores rurais. Para isso, o governo de Goiás lançou nesta quinta-feira a tecnologia 5G para o agronegócio no município de Rio Verde. Atento e com muita expectativa, seu Ivan e outros diversos produtores rurais da região sudoeste acompanharam o lançamento da tecnologia e também a inauguração do Centro de Agricultura Exponencial e do Parque Tecnológico do IF Goiano. O produtor vai poder ver em tempo real o que está acontecendo na lavoura, ele vai poder, por exemplo, acompanhar o que está a plantadeira plantando lá, se está na população correta, na velocidade correta. Vai poder vir também as máquinas autônomas, onde vai ter uma maior precisão no trabalho, e também vai poder, nessa conexão, ter uma informação precisa ali, o que o produtor precisa. A tecnologia digital é muito utilizada já no campo, a ciência de dados, a coleta de dados, a agricultura de precisão associada à nova agricultura digital, a agricultura 4.0. E uma das grandes eficiências que nós temos no Brasil é a conectividade no campo. Então, com certeza, o 5G, essa internet mais rápida, se tivermos torres, tendo essa internet 4G, 5G, diretamente no campo, nós vamos poder extrair muito mais informações em tempo real, em locais específicos da lavoura, e estar cruzando esses dados. Hoje a gente tem muito maquinário que tem uma resposta e precisa da demanda de tecnologia, e a gente não está tendo essa demanda. Essa tecnologia não chega ao campo. E a expectativa é muito grande agora. Hoje o campo tem condições de aumentar a sua produtividade através dessa tecnologia. Durante o lançamento, houve apresentação de aplicações reais de uso da internet para o agronegócio, através da tecnologia 5G, desenvolvida por meio de pesquisas com inteligência artificial. Na prática, o centro vai fazer essa aproximação com o produtor, identificar desafios, identificar os problemas do produtor, e vai ajudá-lo a resolver esses problemas, criando soluções, criando produtos, e até mesmo capacitando o produtor nessas tecnologias que são essenciais, que é a inteligência artificial, a internet das coisas, a realidade aumentada. Todas essas tecnologias hoje vão estar muito presentes no dia a dia do agricultor. Desenvolver tecnologias adaptadas para a nossa região. Então, esse é o principal foco. Então, nós temos um corpo técnico de pesquisadores que poderão desenvolver pesquisas para solucionar problemas relacionados à agricultura da nossa região. Espero que seja o primeiro passo para um grande avanço que chegar logo em seguida nas áreas rurais e o produtor possa realmente ter esses conhecimentos sem precisar vir na cidade para pegar esses conhecimentos. A ativação do sinal foi feita por meio de licença de demonstração com validade de um ano. A implantação da tecnologia trata-se de uma iniciativa da Secretaria-Geral da Governadoria, Prefeitura de Rio Verde, entre outros parceiros institucionais e empresas. Estamos aqui na cidade de Rio Verde, que é o polo da agroindústria no estado de Goiás, um dos polos do Brasil, lançando tecnologia de ponta, lançando pela primeira vez de forma inédita e pioneira no Brasil, o 5G aplicado ao agronegócio. Com a ativação do sinal, Rio Verde passa a ser a primeira cidade do país com tecnologia 5G na zona rural. Rio Verde foi a primeira cidade no país que fez a mudança do analógico para o digital no sinal de televisão. O 4G também teve um lançamento nacional em Rio Verde e agora nós estamos recebendo essa tecnologia do 5G que vai revolucionar o nosso setor produtivo rural. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Lissauer Vieira, e o deputado Chico Cageli, representantes da região sudoeste, participaram do evento e ressaltaram a necessidade da tecnologia para acelerar o agronegócio. São novas tecnologias chegando aqui e tudo que há de inovação no agronegócio, Rio Verde, o Centro-Oeste, já recebe. Então, agora, com mais essa nova inovação, com a 5G, que inicialmente vai atender todos aqueles grandes produtores, os grandes trabalhadores aqui. Mas nós queremos também fazer com que isso chegue ao pequeno, aquele que é focado na agricultura familiar, para todos tenham esse benefício e que possam crescer também. Não vai só dar mais possibilidade para o produtor ter mais produtividade, para o produtor estar conectado, mas conseguir tocar os seus equipamentos, às vezes até mesmo dentro de casa. foi demonstrado aqui a automação com a tecnologia 5G implementada no agronegócio. E o verde como referência no agronegócio, como município, que é o maior produtor de soja de Rio Verde, do estado de Goiás, município que produz com alta tecnologia de insumos, de sementes, que tem uma feira do agronegócio que é referência para todo o Brasil e para a América Latina, que tem hoje a probabilidade, não, mas a certeza da instalação da plataforma multimodal ferroviária aqui no município, projetada já para meados do ano que vem, onde vai gerar um polo de industrialização e de desenvolvimento econômico e geração de empregos, agora vem também implementar na vanguarda da 5G no nosso país. Esse casamento da ciência, da tecnologia e da estrutura para o produtor rural cada vez mais, produzir mais em menos áreas, vai fazer com que Rio Verde se torne cada vez mais a referência na tecnologia e na produção de grãos para o mundo. É, realmente é um ganho. Deputados simulandos do projeto Politizar, que neste ano concorreram ao cargo de vereador nas eleições municipais, visitaram neste início de semana o deputado Lissauer Vieira, presidente da Assembleia Legislativa. É, gente, esse projeto está rendendo fruto, viu? Confira na reportagem de Edriza Borges. Inaê tem apenas 21 anos e se tornou a vereadora mais jovem do município de Pirinópolis. E o melhor de tudo é que ela entrou na quinta edição do Politizar, projeto da Assembleia Legislativa em parceria com a UFG, que propõe uma simulação dos participantes como deputados, assessores e jornalistas, conhecendo na prática o meio legislativo. O projeto Politizar, ele deveria existir em todas as esferas, municipais, estadual e federal, porque ele traz a experiência da política feita da forma certa, aquela que beneficia o povo. A Inaê e outros deputados simulandos, que foram candidatos ao cargo de vereador nestas eleições, estiveram na Assembleia Legislativa e conheceram o funcionamento das atividades parlamentares. Eu acho muito interessante, sobretudo a organização que o projeto traz em si, para a Assembleia, para a Lego e para cada um de nós que fomos candidatos, também os que não, que são líderes de partido, presidente de partido. A gente auxilia nesse todo o processo, desde a seleção dos candidatos, até a participação das pessoas que vão dar palestras, deputados que fazem parte do evento, até mesmo o dia da apresentação. Por meio do simpósio e treinamento, esta quinta edição do Politizar, que acontece totalmente online, já foram alcançados mais de 5 mil participantes. Nós tivemos dois candidatos eleitos nesse ano, uma mulher e um homem, e é muito importante a participação deles. Nós tivemos, ao total de votos de alunos politizandos, nas eleições de 2020, 10 mil votos. A gente tem alguns legados, tantos projetos de lei, que os nossos alunos simulandos fazem e que realmente os deputados da casa podem aprová-los, como se fossem, como leis mesmo, estaduais. Mas também a gente tem esse outro legado, que é a parte dos nossos simulandos também serem candidatos. Após conhecer o funcionamento do Parlamento Goiano Estadual, os participantes da quinta edição do Politizar foram recebidos pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Lissauer Vieira, que destacou a importância do projeto que se tornou referência. O Politizar, mais uma vez, marcando presença e mostrando que é um programa extremamente importante e que atrai os nossos estudantes para poder participar dos processos legislativos e conhecer melhor a importância do Poder Legislativo do Estado de Goiás. Nós tivemos a inscrição de quase todos os municípios do Estado de Goiás no Politizar esse ano, inclusive de fora. Tivemos uma inscrição de Brasília e uma inscrição do Estado do Rio Grande do Sul. Então isso mostra que o projeto Politizar passou das fronteiras do Estado de Goiás e tem demonstrado que é um projeto que é referência para outros estados. Haja visto que no ano passado mesmo a Assembleia Legislativa do Paraná veio aqui para conhecer um pouco mais do nosso projeto e implantar lá na Casa Legislativa deles. Tenho certeza que esse projeto que já ganhou prêmios até mesmo fora do Brasil irá continuar ganhando esses prêmios e aumentar cada vez mais. E o nosso intuito é, única e exclusivamente, atrair os nossos jovens para se interessar pela política e conhecer os processos legislativos. E a gente também tem outros exemplos, viu? Como o vereador por Goiânia, Lucas Quitão, reeleito nessas últimas eleições. Também foi um dos participantes do projeto Politizar, de edições anteriores. Bacana, viu gente? E também projetos que estavam em andamento aqui na Casa. Alguns tiveram votação concluída na última semana. E outros seguem a apreciação na ordem do dia. Confira esses destaques na reportagem de Murilo Santos. O Destaque da Semana continua o alto quórum nas sessões ordinárias híbridas. A média de registro de presença dos deputados tem sido 40. Lembrando que a Casa tem 41 parlamentares. Além disso, a semana registrou o aumento do número de deputados que preferem o plenário presencial. A média é de mais de 20. Muitos projetos do Executivo foram analisados e votados nas primeiras sessões de dezembro. Por exemplo, o Programa de Educação Plena e Integral. O processo foi bastante debatido em plenário. O líder do governo na Casa, deputado Bruno Peixoto, teve que articular muito pela aprovação. A oposição está apresentando um discurso que não procede com a realidade. Estamos tendo sim a possibilidade de criarmos gratificações para aqueles que ora ganham menos. Sejam as merendeiras, os porteiros. Nós não estamos trazendo prejuízo para ninguém. Então, a oposição tenta imputar à base uma votação que não procede com a realidade. O que nós estamos fazendo é ampliando a possibilidade de gratificações para esses que nos governos anteriores eram esquecidos. E os secretários de igual modo, os coordenadores, nós estamos sim mantendo, evidentemente, aqueles que ora estão em colégios com maior número de alunos, o que é verdade. Então, nós estamos ajustando para a realidade existente e não trazendo prejuízo para ninguém. Destaque para valer foi a aprovação de projeto da governadoria, que faz alteração no Código Tributário do Estado, para mudança na alíquota do ICMS de produtos da cesta básica, como arroz e feijão. Há três meses, o arroz acumulou enorme alta nos preços, com o pacote de 5 quilos chegando perto de 40 reais. Com a matéria aprovada, espera-se redução ao consumidor. Esse incentivo vai refletir ao consumidor e vai beneficiar as empresas que geram milhares e milhares de empregos dentro do nosso Estado. Acredito que isso também vai ajudar, e muito, empresas a permanecerem dentro do Estado, onde reduz de 17% para 12% o ICMS do arroz e do feijão. Ele ajuda uma grande maioria, que são os consumidores, certo? Porém, ele prejudica os produtores rurais do Estado. Porque a partir do momento que facilitamos a entrada de produtos de outros Estados, nós podemos estar prejudicando o nosso produtor. E no futuro, isso se transformar em uma coisa negativa. Porque se os produtores, sem incentivos aqui, não permanecerem na atividade e pararem de produzir, o preço poderá dobrar ou triplicar daquilo que já está. Nós precisamos do nosso produtor no Estado de Goiás fortalecido. Fortalecido, conseguindo produzir e competir. As principais comissões temáticas da Casa também fizeram reuniões importantes na primeira semana de dezembro. A Comissão de Finanças definiu o calendário para a apresentação de emendas e votação da LOA, a Lei Orçamentária Anual 2021. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação aprovou o PROBEM, Programa Universitário do Bem, que faz mudanças no Bolsa Universitária. Estamos com o Brasil, aprovado. Agora, sete horas e quarenta e nove minutos, vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Falando sobre um assunto que interessa, na verdade, todos nós trabalhadores. O décimo terceiro salário diante dos impactos da pandemia. Fique com imagens da Avenida T4 com a T63. Agora, neste momento, o trânsito começa a ficar daquele modelo que a gente já conhece, né? Movimentado. Sete horas e cinquenta e dois minutos, o Jornal da Manhã está de volta em parceria com a TV Brasil Central. E agora nós vamos falar, gente, sobre um assunto que está tirando literalmente o sono de muita gente, que é a questão do décimo terceiro salário em tempo de pandemia. Muitos questionamentos surgem como, por exemplo, quem teve salário reduzido deve receber décimo terceiro salário integral? E quanto aos trabalhadores que tiveram os contratos suspensos devido a esse momento, como ficam? Para esclarecer todas essas dúvidas, aqui em nosso estúdio, o advogado doutor Leopoldo Siqueira, ele que é vice-presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Goiás. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco hoje. É uma questão delicada, a pandemia veio, não teve como fazer outra coisa, agora é se readequar a esse momento. Mas em relação a esses questionamentos, o que o direito trabalhista estabelece? Muito bom dia. Bom dia, é uma honra participar aqui do Jornal da Manhã. Bom, o décimo terceiro é um direito dos trabalhadores desde a década de 60, do presidente João Goulart. É uma cláusula pétrea da Constituição Federal. Então, não tem como mudar isso nem por emenda constitucional. Então, o que surgiu de debate? Esses contratos que foram suspensos, ou que a jornada de trabalho foi reduzida por conta da MP 936, convertida em lei 14.020, altera alguma situação do décimo terceiro? Recentemente, o Ministério da Economia e o Governo Federal soltou uma nota técnica, que é apenas um parecer, não é uma lei, nós não estamos vinculados ao cumprimento dessa... Ela não estabelece, então, de fato? Não estabelece, de fato. Nós não estamos vinculados ao cumprimento dessa norma técnica, desse parecer. Bom, mas é uma direção, é um caminho, é um norte, né? E muito lúcido, por sinal. Acontece que ela traz dois parâmetros diversos. Um para o caso de suspensão do contrato de trabalho, e outro para a situação de redução de jornada e redução proporcional do salário. A nota técnica, e a gente concorda com esse posicionamento, ela dispõe que, no caso de suspensão do contrato de trabalho, esse período não será computado para o cálculo do décimo terceiro salário. Por exemplo, uma pessoa que trabalhou os 12 meses, normalmente, sem redução de salário, sem suspensão, ela vai receber 12 avos do décimo terceiro salário, vai receber o décimo terceiro completo. Mas aquela pessoa que teve, por exemplo, 3 meses de suspensão do contrato de trabalho, nesse caso, o décimo terceiro dela será apenas de 9 e 12 avos. Mas a norma técnica, ela traz um posicionamento diferente para redução de jornada. Naquela situação em que houve a redução de jornada, por 90 dias, 30, 60, não importa o período, o pagamento do décimo terceiro continua integral. É mais ou menos esse o posicionamento exposto nessa norma técnica do Ministério da Economia. E eu tenho aqui um questionamento com o senhor. Em caso de descumprimento por parte dos empregadores, por exemplo, aqueles que não pagaram o décimo terceiro integral em caso de redução de jornada ou salário, o que os trabalhadores devem fazer? Podem ser aplicadas algumas penalidades? Bom, a irregularidade no pagamento do décimo terceiro pode motivar o ajuizamento de uma reclamação trabalhista para receber essas diferenças ou o valor que é devido e pode motivar também a rescisão indireta do contrato de trabalho, porque deixa de ser o cumprimento do contrato de trabalho por parte do empregador. Agora, no caso de suspensão do contrato, os empregadores podem optar por pagar integralmente também? O que é necessário nesse caso? Pode haver um acordo coletivo ou não é necessário? Bom, a gente explicou que no caso da suspensão do contrato de trabalho, o pagamento do décimo terceiro é proporcional. Mas na hipótese do empregador, por livre e espontânea vontade, resolver fazer o pagamento integral, não tem problema algum, desde que ele faça constar normalmente no contra-cheque a descrição daquele valor em se tratando de décimo terceiro salário. Mas é importante frisar que também, nesse caso, não carece de pacto coletivo, não precisa de ter uma convenção coletiva, de ser um acordo coletivo prevendo o pagamento do décimo terceiro, de forma integral. Mas uma coisa que é importante frisar, eu tenho que ser um comportamento isonômico, ou seja, se eu vou oferecer esse direito para um empregado, eu vou pagar esse décimo terceiro integral para um empregado, eu tenho que fazer isso para todos. Eu não posso privilegiar um e prejudicar outros. Ok. Agora são 7 horas e 57 minutos. A pandemia afetou as relações de trabalho em todo o país. São mais de 19 milhões de acordos feitos entre empregadores e trabalhadores por conta dos impactos da Covid-19, segundo dados do Ministério da Saúde. E agora, no final do ano, mais uma vez, esses impactos serão sentidos. Aqui, o décimo terceiro salário começou a ser pago nesse mês de novembro. Saiba quais trabalhadores podem ter redução no valor do décimo terceiro e confira dicas para planejar o uso desse dinheiro. De abril a outubro deste ano, quase 9,8 milhões de trabalhadores brasileiros tiveram redução de salário, de jornada de trabalho e suspensão de contratos no país. Segundo dados do Ministério da Economia, o maior número registrado diz respeito aos acordos de suspensão de contrato. E em Goiás, não foi diferente. E são exatamente esses trabalhadores que podem ter redução no valor do décimo terceiro neste final de ano. É que uma nota técnica divulgada pelo Ministério da Economia no último dia 17 estabelece que os trabalhadores que tiveram suas jornadas de trabalho ou salários reduzidos devem receber o décimo terceiro integralmente. É no caso dos contratos suspensos que o valor do décimo terceiro será proporcional ao período trabalhado. A Junieta, por exemplo, teve o contrato suspenso durante a pandemia. Agora, os planos para o décimo terceiro precisaram ser refeitos. Eu tinha planejado fazer uma reformazinha lá em casa, mas com essa mudança a gente deixa mais para frente. A vice-presidente do Conselho Regional de Economia orienta a ponderação no momento de decidir como gastar o dinheiro. Busquem uma ferramenta que possa ajudar em relação aos seus gastos financeiros. Seja uma planilha Excel, seja uma agenda que você anote tudo, para você ter uma visão de onde você tem gasto mais. Se esses gastos são de necessidades reais ou se a gente tem feito gastos em momentos errados, tomar decisão de compra errada, consumindo por impulso, por exemplo. Então, primeiro é ter uma ferramenta, uma planilha que tenha condições de olhar para esses gastos e que você possa realmente enxergar onde você tem colocado seu dinheiro. Segundo, pensar, planejar 2021, entendendo que o início de ano, como todo ano nós falamos, sempre é um pouco mais difícil para todos nós que nós vamos desembolsar com IPTU, com escola, enfim. Então, esses gastos que todo ano nós temos. Então, dê preferência para quem pode reservar uma parte desse décimo terceiro para cumprir com essas obrigações que vão iniciar aí em 2021. É, gente, agora o momento é ter cautela, porque o momento ainda está instável, viu? Ainda no estúdio com a gente, doutor, advogado, doutor Leopoldo Siqueira, ele que é vice-presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Goiás. Doutor, em relação à base de cálculo do décimo terceiro salário, como que vai funcionar aí na prática? Tema polêmico. Pelo seguinte, a regra é, vamos supor que um empregado receba um salário de R$ 1.500,00. Aí, no mês de novembro, ele passa a receber um salário de R$ 2.000,00. Então, a base de cálculo do décimo terceiro será o valor de R$ 2.000,00. É a remuneração devido ao empregado no mês de dezembro. Mas é aquele empregado, por exemplo, que recebe comissões e a remuneração dele é variável. Aí, nesse caso, a gente pega o número de meses trabalhados, vê todo o valor recebido, ativo de comissões, e divide pelo número de meses trabalhados para integrar, para compor a base de cálculo do décimo terceiro. Aí surge uma dúvida. E esse pessoal que teve a redução de salário proporcional à redução de jornada de trabalho? Pela nota técnica do Ministério da Economia, essa redução do salário, essa redução da jornada de trabalho, não irá alterar a base de cálculo do décimo terceiro salário. Ou seja, aquele pessoal que teve a redução de 30%, 50% ou 70% do salário, deverá receber o décimo terceiro de forma integral. Mas, conforme nós falamos anteriormente, é um parecer, é uma nota técnica. Cabe um debate jurídico sobre essa matéria, sim. Agora, pode ser dividido em duas vezes? Como que vai ser em relação a isso? Ótimo. O décimo terceiro pode ser pago de forma integral, desde que seja até o dia 30 de novembro. Caso o empregador venha optar por fracionar esse pagamento em duas parcelas, a primeira parcela tem que ser até o dia 30 de novembro, e a segunda parcela tem que ser até o dia 20 de dezembro. Esse é o prazo para o pagamento? Esse é o prazo para o pagamento do décimo terceiro salário. Agora, em relação a tudo que a gente foi dito aqui hoje, quais são as maiores dúvidas que ainda surgem por parte, tanto do empregador, quanto para o trabalhador? Bom, o décimo terceiro salário é base de cálculo para o FGTS, incide INSS, incide também imposto de renda. É interessante que a primeira parcela que deve ser paga até o dia 30 de novembro, corresponde a metade da remuneração devida ao empregado. De tal forma que a parcela que é paga até o dia 20 de dezembro, ela pode ser um pouco inferior, porque ela vai sofrer descontos de INSS, imposto de renda, e às vezes, quando se trata de um comissionista, também pode ter uma variação com relação a essa média das comissões anuais, porque aí vai entrar também um 12 avos referente ao mês de novembro e dezembro. Doutor, entra também nessa questão aí o teletrabalho? Como que fica nesse quesito? Bom, o teletrabalho, a pessoa só muda o local da prestação de serviço, mas o recebimento do salário continua normalmente, então, dessa forma, aquela pessoa que deixou de prestar o serviço na cidade da empresa para o home office, o teletrabalho, ela vai receber o décimo terceiro normalmente. Agora a gente vai para as considerações finais, né? Aquele momento que a gente pode, o que não foi dito, falar agora, acrescentar algo realmente, é o certificar. Então, esse cenário pandêmico tornou um pouco mais inseguro algumas questões jurídicas, mas com relação a essa questão, ao assunto do décimo terceiro, é um direito dos trabalhadores, é uma causa pétrea da Constituição Federal, então, no nosso entendimento, a nota do Ministério da Economia é muito lúcida e, de fato, nós entendemos que não se trata, quando se trata de suspensão, não é tempo de serviço, então, não deve ser computado para a base de cálculo do décimo terceiro, diferente da redução de jornada. Hoje a gente recebeu aqui em nosso estúdio o doutor Leopoldo Siqueira, ele que é vice-presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Goiás, que veio aqui falar sobre os impactos da pandemia nas relações de trabalho e, com isso, como vai refletir, de fato, no pagamento do décimo terceiro. Muito obrigada mais uma vez para a sua participação aqui conosco hoje. Eu que agradeço e nós da Comissão de Direito do Trabalho da OAB estamos sempre à disposição, sempre que for necessário. A gente vai agora para um rápido intervalo e voltamos já já. Fique com imagens da Avenida T63, Praça do Chafariz. Por enquanto, nesse momento, o movimento parece daqui do alto. Está tranquilo. Voltamos já já. Oito horas e oito minutos, o Jornal da Manhã está de volta em parceria com a TV Brasil Central. Bora falar sobre educação? Começa o período de matrículas para escolas da Rede Municipal de Ensino de Aparecida de Goiânia. Veja na reportagem. A Secretaria Municipal de Ensino de Aparecida de Goiânia está oferecendo cerca de 2.500 novas vagas para os alunos de educação infantil e 6.000 para o ensino fundamental. Houve ampliação já no próprio sistema, nas unidades que nós temos. Algumas salas nós conseguimos resolver parte desse problema, mas precisamos de construção e precisamos de ampliação. As inscrições para o ensino fundamental já podem ser feitas pelo site da Prefeitura de Aparecida entrando no banner de inscrição, ou pelo aplicativo Matrícula Aparecida até o dia 11 de dezembro. Do dia 14 a 18 deste mês, é a vez dos pais que procuram vagas para berçário ou pré-escola. Quem tiver dificuldade para acessar a internet ou precisar de ajuda para fazer a inscrição, basta procurar as secretarias das unidades escolares em horário regular de funcionamento, que vai das 7 às 11h30 da manhã e no período da tarde, da 1 às 5. Para isso, basta levar toda a documentação do aluno e, para quem for beneficiário do Bolsa Família, informar o número do benefício. As inscrições para as turmas da EJA Educação de Jovens e Adultos não serão realizadas pelo site, mas seguem abertas nas escolas e sem data prevista de encerramento. O setor de turismo foi um dos mais afetados durante a pandemia. Muitos empresários tiveram que se reinventar para conseguir manter o empreendimento funcionando. E em Perinópolis, que fica a cerca de 130 quilômetros da capital, um empresário inovou, criando uma casa inteligente no Hotel da Fazenda da Família. Neilo conta que, em meio à crise causada pela pandemia, surgiu a ideia de construir uma casa inteligente e utilizou a tecnologia para garantir segurança aos hóspedes do Hotel Fazenda. E tudo foi feito com investimentos por meio da Goiás Fomento. Além dos protocolos da Covid, em termos de higienização, limpeza, sanitização, que a gente também pudesse proporcionar a hospitalidade, as facilidades para os hóspedes, sem com que tivesse muito contato presencial, contato físico e o toque também às coisas. Então, foi quando surgiu a ideia, vamos fazer uma Smart House. Então, vamos testar isso. Era tudo novo e foi o grande desafio. E através dos recursos que nós buscamos, nós conseguimos finalizar o projeto e fazer esse upgrade para um sistema Smart, onde nós conseguimos comprar os equipamentos que foram necessários e realizar a implantação do sistema. Durante entrevista à TV Alego, o presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral, falou sobre o que está sendo feito neste período de retomada e destacou o turismo na natureza, que é tido como uma tendência mundial no cenário pós-Covid. Nós estamos contratando consultorias junto ao SEBRAE, as melhores consultorias do Brasil na área de turismo de pesca, que é muito rica em Goiás, incentivar o turismo rural, que tem muito potencial, e potencializar o turismo de natureza, que já é uma realidade, sobretudo o caminho de cora, a chapada dos veadeiros. Então, vem muitas novidades por aí. As unidades de conservação aqui em Caldas, por exemplo, a gente tem que levar eventos para lá também, respeitar esses protocolos de biosegurança, obviamente. E para a capital do estado, Goiânia, a gente realmente, vamos aguardar o pleito eleitoral para definir junto à prefeitura um planejamento de retomada também. Na oportunidade, o presidente falou ainda sobre a delegacia especializada no atendimento ao turismo, que já está funcionando em Caldas Novas e Rio Quente. O turista vem muito descontraído, sobretudo turismo de lazer, às vezes precisando de informação, de apoio, e a delegacia tem esse caráter, não só de dar celeridade aos procedimentos de um possível crime, de uma possível investigação, mas também em questão de documentos, orientação, auxílio. Então, isso faz toda a diferença para essa sensação de segurança efetiva e o retorno do turista ao estado. O presidente da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa, deputado Coronel Adailton, falou das ações que a comissão tem feito durante todo o período de pandemia, para auxiliar o setor nesta retomada. Cronologicamente, por exemplo, antes dos problemas financeiros atingirem as empresas e profissionais de turismo, nós já requeremos, via expediente da Assembleia Legislativa, a FEBRABAN e ao governador Ronaldo Caiado, visando a criação de linhas de crédito diferenciadas para atender os empresários de turismo nesse momento de tanta dificuldade. Em especial, junto a Goiás Fomento, do governo do estado de Goiás, que está ajudando através da criação de linhas especiais e ajudando aos setores de turismo, aos empresários mais afetados nesse momento de tanta dificuldade financeira e pelos quais nós passamos. Em seguida, nos reunimos com todas as regiões que integram o mapa turístico do estado de Goiás. Além disso, com os representantes dos profissionais e segmentos empresariais, como alimentação, hotelaria, eventos. E, nestas oportunidades, ouvimos as demandas, buscamos as soluções junto aos órgãos responsáveis e levamos ao conhecimento dos participantes tudo o que tem sido feito pela Comissão de Turismo, pela Goiás Turismo, pelo governo de Goiás, pelo Ministério do Turismo. Confira agora com a gente no programa A Casa é Sua um pouco das atividades realizadas pela Diretoria de Planejamento Estratégico aqui da Assembleia Legislativa de Goiás. Nós vamos conhecer agora a Diretoria de Planejamento Estratégico da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Vamos lá? E o diretor responsável é o André Ariza. André, qual a importância da diretoria? A Diretoria de Planejamento, ela faz todo o monitoramento das ações das demais diretorias, o acompanhamento e o cumprimento das metas. E também a diretoria tem as ações que nós desenvolvemos, que o presidente lançou no início da sugestão, que são ações, são projetos igual o Viver Bem, leitura para todos e outros projetos inovadores. E tudo começa com a Monique, que é assessora da diretoria. Monique, como que é assessorar o André Ariza? Bom, é muita responsabilidade. O André é bem dinâmico, chega muita solicitação. Eu avalio e repasso para ele essas informações. Nós somos uma equipe com sete, uma equipe bem unida. A gente vai saber agora como que iniciou o projeto Corrida Solidária da Assembleia Legislativa. André, tudo iniciou na diretoria? O ano passado, a Diretoria de Planejamento criou o projeto Viver Bem. E o projeto Viver Bem teve a primeira ação, a primeira corrida de rua da Lego, em parceria com o Hospital Araújo Jorge. Foram arrecadados mais de 20 mil reais em dinheiro e também mais de 2 mil pacotes de bolacha de água e sal e maisena. Foram mais de 2 mil participantes, foi um sucesso. Depois teve uma ação também voltada para as crianças, foi as crianças de orfanatos aqui da região metropolitana. Sempre em parceria com entidades também, em parceria com o sindicato, o sindicato dos servidores, muito responsável por essas ações, uma parceria muito boa. E o presidente sempre manteve esse diálogo e esse contato das entidades com o Poder Legislativo e a sociedade, integrando os servidores. Essas foram as duas primeiras ações do projeto Viver Bem, o ano passado. Nós montamos um cronograma intenso para esse ano, mas devido à pandemia teve que ser reduzido e foi reduzido para a Corrida da Solidariedade. Foram arrecadados mais de 30 toneladas de alimentos entre as diversas áreas aqui, as pessoas de fora também, teve drive-thru, teve doação da comunidade, interação, integração dos servidores junto com a sociedade e quem ganhou foi as pessoas carentes, as entidades que foram beneficiadas, que foram mais de 10 entidades e foi um sucesso. Foi um evento bem dinâmico, a TV Alego acompanhou tudo ao vivo e para o ano que vem, com relação à Corrida da Alego, o que está sendo preparado? Nós estamos esperando a vacina para que a gente possa dar andamento nos projetos do projeto Viver Bem, nas ações do projeto Viver Bem. Inclusive, nós temos um evento que é o passeio ciclístico, que vai ser o primeiro evento do ano. Estamos só aguardando a confirmação da vacina para a gente estar tudo pronto já. Inclusive, as inscrições foram abertas, a gente teve que suspender devido à pandemia, mas todas as medalhas, os equipamentos que necessitam para o passeio ciclístico foram todos adquiridos, já estão tudo pronto. É a primeira ação de 2021. E depois também o planejamento da segunda corrida de rua. Agora, nós estamos só aguardando a confirmação do fim da pandemia, vamos dizer assim, para que a gente possa pôr em prática todas as ações do projeto Viver Bem. Além do projeto Viver Bem, Ariza, tem outros projetos? Tem algum relacionado à educação? Nós temos o projeto Leitura para Todos, que foi uma parceria com a Associação dos Deficientes Visuais do Estado de Goiás, com tecnologia israelense, que é um equipamento de leitura artificial que foi disponibilizado para a nossa biblioteca, está lá na Escola do Legislativo, e parceria também com os municípios. A diretoria de planejamento é demandada através das entidades, através da própria Assembleia, através dos deputados, o presidente muito dinâmico, com muitas ideias, muitas ações. Então, assim, existem vários projetos que estão em andamento, projetos inovadores, que estão em andamento para serem executados. Nós suspendemos agora, nesse período, os eventos presenciais, nesse período de pandemia, mas nós estamos com muitas ideias e logo, logo, nós vamos lançar também esses novos projetos inovadores que estão aí quentinhos na forma para saírem. Voltamos daqui a pouco. Imagens, agora, da Avenida Jamel Cecílio. 8 horas e 20 minutos. 8 horas e 23 minutos. O Jornal da Manhã está de volta. O governo de Goiás entregou 32 moradias para a família de Bonfinópolis. Confira na reportagem. A Nayara foi uma das Felizardas que agora está de casa nova. E a família deve se mudar já nos próximos dias. Nossa, o coração está a mil. Muito ansiosa mesmo. Nem dormi na noite. Comentando com todo mundo do trabalho. Graças a Deus, deu tudo certo. Esse casal faz planos para a nova morada. Uma casa muito boa. Na laje, o lote bem grande. Vai dar para fazer algumas melhorias ainda. Futuramente, se Deus quiser. A melhor coisa que aconteceu mesmo. O governo do estado fez a entrega de 32 residências como esta. Só que os moradores de baixa renda aqui de Bonfinópolis estão sendo beneficiados há mais tempo. O número de casas repassadas chega a 140 só neste ano. Trabalho planejado para que nós viéssemos atendendo o mais rápido possível a população. Um projeto macro dividido em etapas. Então, é um total de investimento nessa última etapa agora de 480 mil reais que o governo de Goiás pôs. Doando 15 mil reais para cada família hoje aqui beneficiária. O residencial Campos Belos foi entregue em etapas na medida em que as moradias ficavam prontas. Casas modernas e seguras com estrutura completa. Dois quartos, sala, cozinha, portas reforçadas e ainda janelas de vidro. O presidente da AGEAB destaca as ações do governo neste ano. Nós entregamos casas no entorno de Brasília, Planaltina, Valparaíso, também em toda a região metropolitana e outras cidades do interior. Mas nosso serviço não fica somente na construção de casas. Nós também estamos fortemente atuando na regularização fundiária. E os parlamentares têm na pauta da tarde desta terça-feira na sessão ordinária híbrida 59 projetos em primeira fase de discussão e votação. Confira agora a agenda do dia com a repórter Luciana Martins que está ao vivo na entrada da Assembleia Legislativa. Luciana, é com você. Bom dia, Patrícia. Bom dia, telespectador da TV ALEGO, TV Brasil Central. Pois é, agenda cheia nesta terça-feira. Começa agora às 10h30 da manhã no auditório Solon Amaral com reunião da Comissão de Turismo presidida pelo deputado Coronel Adailton. Na ocasião serão votados processos legislativos referentes à comissão e também eles vão traçar as metas da comissão para 2021. Às 14h acontece reunião da CCJ presidida pelo deputado Humberto Aydar de forma remota. E às 15h a tradicional sessão ordinária também de forma remota. Neste caso, o destaque é para uma proposta do governo que altera o Código Tributário do Estado de Goiás com relação ao IPVA. O que acontece, Patrícia? Hoje, o motorista que atrasa o IPVA no dia, não paga no dia certo, a multa é de 50% sobre o valor devido. É muito alta, né? E o governo pretende diminuir para 20%. Mais do que justo, principalmente diante desse cenário de crise econômica que estamos vivendo por causa da pandemia do coronavírus. Então, com certeza, esse deve ser o destaque da sessão ordinária de hoje. Só lembrando que tudo será transmitido ao vivo aqui pela TV ALEGO, inclusive a Comissão de Turismo. E hoje, Patrícia, é o Dia Nacional da Família que é a base de formação para todos nós, independente de suas formações, independente dos laços sanguíneos. O que vale é o amor entre as pessoas do mesmo agrupamento. Então, os deputados devem falar alguma coisinha aí também durante a sessão ordinária com o Dia Nacional da Família. Então, é isso. São os destaques aí de hoje. É com você. É, Luciana, você tem toda a razão. Aqui a gente considera todo mundo uma família, viu? Trabalhar aqui na Assembleia Legislativa, aqui na TV, gente, não tem coisa melhor, viu? Aqui é cada um segurando a mão e vamos que vamos, né? E a TV já disponibilizou ao público o documentário que conta os mais de 70 anos dedicados pelo escritor e folclorista Bariane Hortêncio, a cultura popular do centro-oeste brasileiro. Tudo que é importante em termos de cultura em Goiás passa pela casa do Bariane. Essas são apenas algumas cenas do documentário O Paulistinha e a Alma da Terra. O curta-metragem mostra a trajetória de Bariane Hortêncio, escritor, folclorista e compositor. O documentário Paulistinha e a Alma da Terra tem apenas 15 minutinhos, mas a principal dúvida é como falar de Bariane Hortêncio com mais de 70 anos dedicados à cultura neste curto trecho de tempo. É o que a gente vai saber direto com o cineasta. O Bariane é uma figura, é um intelectual de múltiplas faces. Ele é compositor musical, ele é escritor dos mais diversos gêneros. Enfim, ele exerce, ele está presente em todas as atividades culturais do nosso estado. É um pesquisador e folclorista da maior importância. O cineasta Edson Luiz de Almeida, que é jornalista e documentarista, trabalhou por anos na produção do curta-metragem, tudo para que retratasse da melhor forma a importância de Bariane para o povo goiano. Eu contei para as entrevistas com o apoio extraordinário de uma grande jornalista que é Anansi Hortêncio, que, por acaso, é filha do Bariane. Foram vários os cinegrafistas ao longo desse tempo. Um editor extraordinário que é o Diogo Diniz Garcia Gomes, a trilha sonora original, sonora e musical original, foi feita por um grande compositor que é também goiano, que é o André Luiz Machado. O trabalho recebeu um financiamento do Fundo de Arte e Cultura do Governo de Goiás. A obra está disponível no YouTube Edson Luiz de Almeida. Além do português, ainda é possível encontrar outros idiomas como inglês e espanhol. O curta também é acessível com a língua brasileira de sinais. Oito horas e trinta minutos e o Jornal do Amanhã vai ficando por aqui. Uma parceria entre a TV Aleco e a TV Brasil Central. Para você, um ótimo dia e fique agora com a nossa programação. Imagens da Praça Cívica no Setor Sul. Até amanhã! E aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.